Desta vez o Uniclinic conseguiu empate jogando no estádio Presidente Vargas contra o Itabaiana pela terceira rodada do grupo A8 do Brasileiro Série D. O Tricolor da Serra foi melhor na etapa inicial, mas perdeu chances de abrir o placar. Dominou, pode invadir a área, rolou mais atrás para o Daniel, limpou, levantou, direto, o goleiro deu um tapa na bala, sobrou o chute do Fabiano, bate na defesa, vai para fora, escanteio. Recebe na esquerda, a bala para o Eusébio, arriscou de longe, a vizinho da zaga por cima no gol. Já Nilson abriu o placar para o Itabaiana aos 44 minutos do primeiro tempo. Olha o Ceará, lançou para o Igor agora, devolução para o Ceará, em velocidade, desce o Ceará, invadiu a área, mais uma boa chegada, rolou para o meio, quem vinha para bater, o Janinho se encheu, o pé, mandou para o gol. Gol do Itabaiana! O segundo tempo foi mais movimentado e foi melhor para a Águia da Precabura. O técnico Maurílio Silva começou a mexer na equipe e as entradas de Jardel, Adenilson e Rael foram determinantes para que a Uniclinic retomasse as rédeas do confronto. Lançou para a área, quem sobe, Enersino de cabeça, mandou por cima do gol. Olha, Enersino fez o levantamento para a área, buscou o preto, tentou o toque de cabeça, pediu mão e a pênalti! A equipe melhorou o rendimento e equilibrou a partida. Tem a chance de empatar, o Max no centro do gol não se move, Enersino partiu para a bola, vai com a perna canhota, bateu, gol do Uniclinic! Com o resultado, o Uniclinic permanece na liderança com sete pontos. O Itabaiana é o terceiro, com quatro pontos. No dia 3 de julho, as equipes se enfrentam novamente, desta vez no estádio Etelvino Mendonça, às 17h. O Itabaiana é o terceiro, com quatro pontos.